Salve Zé, salve Zé, salve Zé lá na Jurema Salve Zé, salve Zé, salve Zé no Jurema Oi, salve Zé, salve Zé, salve Zé lá na Jurema Salve Zé, salve Zé, salve Zé no Jurema Depois de muita lapada, a capaça tomou teto Foi numa pisada errada que seu Zé me deu alento Salve Zé, salve Zé, salve Zé lá na Jurema Salve Zé, salve Zé, salve Zé no Jurema Oi, salve Zé, salve Zé, salve Zé lá na Jurema Salve Zé, salve Zé, salve Zé no Jurema Eita rapaz danado, não entre na mata sim Tem que pedir licença e tomar atenção sim Salve Zé, salve Zé, salve Zé lá na Jurema Salve Zé, salve Zé, salve Zé no Jurema Salve Zé, salve Zé, salve Zé lá na Jurema Salve Zé, salve Zé, salve Zé no Jurema Salve Zé!